Mas para isso precisamos de mais positivismo Eu sei quem pode ajudar-nos Oh, Slavia, aqui tens o Miraculous do Porco Que concede o poder da alegria Usa-lo as em prol de um bem maior Oh, é tão bonito Uau, tens uma gracinha Como te chamas? Chama-me Daisy e sou teu Grammy Vai dar-te poderes Só tens de dizer estas palavras Daisy, transforma-me Daisy, transforma-me Gato Noir, apresenta-te a... Porcinela